É a popinha no procedimento, minha família Acompanha, chega deixando aquele like E bora que bora, meus parceiros Tô garupado aqui, rapaziada Vou levar a popzinha ali do parceiro, vou devolver na verdade Já abastecemos, tá ligado? É procedimento, pai A bichinha é boa pra mandar as melodias, hein? Cê tá doido, meu filho A bichinha é boa, gostei, gostei Que dá pra nós ir Já chega deixando aquele like, rapaziada Bora bater 60 mil inscritos nesse canal Você que chegou aí agora, tá assistindo O chamado do cara tá meia torta, hein? Chegou agora no canal Gosta do conteúdozinho de pop Vai da frente Bora, meu filho Ai, não vou não, que aqui Que aqui não tem negócio, né? Tá reprimindo, ó, não tem Vai Vai, sacana Guardo, filho Será que vai lá? Jamais, será Não tem dúvida não, grupo A bicha é boa pra mandar melodia Ai, que bagulho é doido Aí, voltando ao assunto, rapaziada Tirei, tirei, perdi a atenção ali Bora bater 60 mil nesse canal aí Até antes do Natal, rapaziada Vamos fazer aquele especial de Natal chave Então, se você curte esse conteúdo Aquele conteúdozinho de pop Vem fazer parte dessa família Se vocês querem ver, rapaziada Querem que eu traga uma popzinha nossa Pro canal Pega 0KM Fazer o projetinho Lançar uma cor da hora Tá ligado? Lançar uma cor da hora Vem, eu tenho um projeto da hora já em mente Se vocês quiserem Deixa aquele comentário abaixo, né, vídeo? Traz o... Traz uma popzinha aí pro canal Que a gente vai trazer Perde tempo não, filho Deixa o comentário Bora que bora E a popinha até aqui não faz feio não, rapaziada 110, tamo aqui com garupa Queixo disse que ia botar a mão no... Queixo botou logo a mãozona na placa É daquele procê, rapaziada É que não pode ser diferente É daquele jeitão, filho A popinha vive, viu Chora, filho Tá pensando que aqui não faz feio? Vem, sacana Aqui o bagulho é doido Aqui você vive, viu Vai, volta Queixo tá botando a mão nas placas A mão na placa e todos os radars, viu É melodia, rapazi Caralho, velho Eu gostei dessa motinha, velho Eu gostei, velho O bagulho aqui é massa, velho Ô, velho Gostoso, velho É, velho Cê é doido, rapaziada Não Já andei em outras pop Essa daqui foi a melhor Tá toda durinha Não tá toda... Não tá torta Guidão, estribo Tá de boa Na minha visão tá de boa Vou botar o retrô aqui Vou botar logo o retrô O cara ficou pagando o pau Ô, fi, a tocada é louca Cara detrás do retrô aí Me dá o daqui Bota o de lá Entregar como a gente pegou, né, rapaziada Já abasteci, tá ligado Quando eu peguei ela já tava na reserva já Ela tava acendendo e parando Acendendo e parando Essa daí acho que vai precisar de chave Que ela só ia ser um adaptador É ao contrário Não, eu falo na hora de apertar aqui Foi? Foi, viu? O bicho é cão Bora Marcha Entregar a motinha do jeito que nós pegou, né, rapaziada É, embolou Ó, bicho é bom Pai, isso vai Todo mundo quer disputar com a pop Tá vendo? A popzinha, rapaz A galera não respeita não Todo mundo quer cortar É, os caras querem, rapaz Quer encostado lá, quer cortar Porque quando nós tá de start Todo mundo corre Tem medo, rapaz Os caras não tão respeitando não Tem que respeitar isso aqui, parceiro Aqui é a mãe das mães, velho A professora Vou passar aqui na mãe Ou é um É uma das duas Ou a galera tá gostando que a melodia é louca Ou não tão respeitando Tá tipo acessado à frente aí, ô doido É Eu bem acho Mas aqui o bagulho é doido Eu gostei, rapaziada A primeira coisa Que acho que se eu pego uma moto dessa daqui Eu mando Eu vou Vou mandar botar uma cor Que já tem na minha mente aqui Que Cê tá doido E bem que a vermelhinha é filazinha, né, velho Mas pra mim pode ser qualquer cor Que se eu pego Eu vou trocar de cor, rapaziada Peste Tem uma cor na minha mente aqui Que eu vi uma pop, parceiro Peste Diferenciada, ó Uma partida, rapaziada Já tá cheio de polícia, não é, velho Na rua É mesmo Quatro, velho Cê é doido, rapaziada O bagulho tá cheio de polícia na rua Andar moscando, não Levar essa moto aqui Pegar voando A sua tá aí ou é? É a minha, fi De GRS ainda Ô, vai lá Quando eu pegar aquela JS ali Nós vai sumir E o bom dessa moto que ela é pequenininha, rapaziada Ela é pequena, leve Pra ela ser perfeita Só faltou um baú Pra guardar umas paradas Tá ligado Um cap, pá Mas aí também, né Nada é perfeito Ele botou o punho da 500 aqui, rapaziada Rapaziada Só não vai funcionar a partida, né Que a POP não tem partida elétrica Mas pelo menos corta a corrente e funciona aqui Eu acho que o pisca-alerta Deixa eu ver Se eu liga O painel não ligou não Mas acho que liga Que eu vi queixo Queixo mexeu e ligou E é nóis, rapaziada Tá deixando esse videozão por aqui Ó a braba ali, ó Desce aí E é nóis, família Tamo jantão Valeu falar nóis e fui Rapaz, tem algum lugar aqui Que tranca a direção dessa moto É cá, ó Não sei se ele tranca, né Aí eu vou trancar aqui pra ver Deixar pra ele trancar É nóis, rapaziada Tamo junto Valeu falar nóis e fui